Oi pessoal, olha só o que a gente achou aqui pessoal, no meio do lixo, olha só, jogado aqui ó, os que botaram fora, tá doente ó, nós vamos levar ele pessoal, pra tratar dele, e é um filhotão pelo jeito né mãe, não é, eu pensei que era velho, mas não é, vamos levar ele pra tratar, tá, depois a gente mostra pra vocês como tudo ficou, tá aí pessoal, já se abancou aqui na caminhonete, já tá de dono, deixou nós pegar, ele tá bem frágil assim, mas coitadinho, olha só, a cabeça parece um cavalo, Diz que eu custei achar o telefone aqui, pra começar a gravar ele já tava tomando água, né, dá um banho nele agora, a outra tá invocada lá com ele, olha, Olha, tá cabelinho Meu senhor Tadinho, que dói a coragem do ser humano chegar a esse ponto assim, e abandonar um bicho assim doente, meu Deus do céu, que Deus nos abençoe que depois que ele ficar forte, que ele seja calmo gente, porque é um pitbull, gente É forte o bicho É forte o bicho Vamos gravar aqui Hum, hum, eu acho que ele ia comer, eu acho que ele ia comer, segura então, come O vermes da... Tira fome? Tira sim Salceira, ele deve tá ficado Olha, olha pessoal, que dói, olha os olhinhos dele, aquilo ali, tudo é inflamação Olha as pulgas ali, meu senhor Não sei se não tinha que ter dado aquele comprimido que mata vermes e pulgas e tudo Eu acho que eu vou lá comprar aquilo lá antes, daí dá aquele comprimido pra ele Ele não quer nem levantar pra comer, ele tá num desânimo assim da fome e da sede Ele caminha pessoal Se aquele tá fraco Tá muito fraco Ela não cala a boca, rapaz Aí você fica ali perto dele, se ele quer comer, mas quer que fique ali Vou fechar depois que elas podem E daí a pulga já pegou a pessoa também Parou de comer? Parou Não quer mais, cara? Toma Se tava ali com ele, ele tava comendo Só se ele tá muito fraco, não, mas ele... Sim, ele não quer caminhar, né, ele não quer nem levantar Um bicho desse pra não querer levantar Bom, eu vou lá comprar o comprimido agora esse E nem vou dar banho agora, senão você vai precisar ser essas pulgas caindo pátio aqui É Pelo menos elas morrem, daí Ah, pessoal, eu falo com ele e já balanço o rabo já Vou fazer um carinho com ele com isso aqui, ó Com esse cano Pra ele pegando confiança em mim Olha as pulgas lá, na barriga Meu Deus Assim, né, véi? Vou fazer uma massagem em ti, véi Sim, é Tu quer assim uma massagem? Ah, sim, vamos coçar ele Tadinho Coitadinho, vamos coçar o véio assim Isso, assim, ó Ó, ó Na cabeça Assim Hum Assim, ah Que bom ganhar um carinho, né Que bom ganhar um carinho assim A gente tava pegando confiança, pessoal A gente tem que cuidar, né A gente não sabe também a reação do bicho, né Mas a princípio a gente fala com ele e ele balança o rabo já A gente não sabe o sofrimento dele, a dor, né Vamos ver o rabo, vamos ver o rabo só mexer Quer mais carinho, véi? Tu quer mais carinho? Hein? Tu quer um carinho? Hã? Não, não quis mexer o rabinho Quer um carinho, sim Carinho, carinho Carinho, carinho, carinho Puga é mata, né, pessoal Tá, não quer mais comida? Deixa eu dormir um pouco, pessoal Pra se recuperar Vou lá com uma parte de comprimido que mata Carrapato, pulga Até sarna, parece que ajuda Pra dar pra ele, pra eu poder dar um banho nele Ele vai dormir até melhor Aí tem um banheiro lá nos fundos na área Que a gente não usa, ele que tá usando pras folhagens Eu acho que ele vai pra lá A veinha vai perder o lugar dela Porque a veinha também a gente pegou na rua Né, véi? Então ele acho que vai ficar lá no banheiro por enquanto Só tomara que depois que ele seco pera e ele não fique bravo Uma vez eu não sei quem pegou um cachorro da rua Tava bem Ruizinho, botou pra dentro do pátio O bicho ficou bom e depois não deixava nem a pessoa entrar dentro do pátio Não lembro qual conhecido a gente foi Pera aí Pessoal, a gente comprou esse negócio da pedigree aqui de carne E mais dois remédios a gente já deu pra ele já Um comprimento na mão dele Agora a gente lembrou de filmar Não sei se é o meu Foi? Não Meu Deus, não botou agora de novo? Primeira tentativa não foi Ixi, não sei se ele vai Ai, sentiu o gosto Bota no meio do outro, mãe Junto com o outro Com a carne É coragem fazer isso com pitbull Não, não, bota aqui Ah, não vai nem a pitbull Já levantou já, ó Meu Deus Pessoal, enterrei aqui Vamos lá, os olhos, olha A mãe já limpou os olhos dele já Ele tem um pouco naquela Agora que ele foi comer, agora comeu Agora tá medicado já, ó, já tá Esse aqui pessoal, ó, é um É a hora pronobis que eu botei Eu já tinha dado pra ele antes Que isso aqui tem muita proteína vegetal E o fio a gente deixou ali nele, pessoal A gente colocou pra poder É que a gente não tem corrente Não tem cachorro amarrado A gente não vive com cachorro amarrado Mas cachorrinho tudo é solto Tudo é livre Mas é um bicho que a gente não Não conhece, né? Ele não tem uma ração? Não, comeu, tô lá Não dei, né? Pra ele ter fome Pra comer o... Ah, é, a gente não deixou ele Comer muita outra ração Pra ele ter fome Não comeu, pois Ele não vai querer Eu acho Não, ele provou, ó O outro que é bom, né? Mas é mancinho, pessoal Eu me esqueci que ele era novo na casa Ele não metia mal no prato Pra ajudar ele a comer o... Corapronópolis aqui, ó Pode ver, ele é muito massa Muito querido É triste de ver O abandono assim do animal desse Tá, agora já foi medicado Agora ele vai pra lá e pra cá, pessoal Pra quem não levantava, né? Feijão Eu tô chamando dele de feijão Pra quem não levantava Ele já foi pra tudo que é lugar E voltou e vai e volta, né? Agora é Não é o nome dele, seu feijão? Não sei ainda Vamos ver Ó, 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 ó Pessoal, lá criou o coragem Acho que a água Acho que ele tava desidratado, pessoal E... Aquele comprimido que a gente deu agora pra ele É pra matar as pulgas Rápido, né? É pulga, carrapato e... É capstar E bicheira também, se a gente tiver Se tiver bicheira, é o capstar Vai tá tudo Na hora, né? E o outro é o simparique, né? Também o simparique, ele limpa o sangue É, o simparique na embalagem Fala que dura até 35 dias Mas faz que dura mais Não vou falar pra não... É, dá uns 4 meses, 3 meses Na minha pequenininha Que fica dentro de casa Já chegou a durar 8 meses O simparique Ele é pra alergia Eu tenho uma que tem alergia, Babi Eu dou pra ela Fica muito tempo sem alergia Porque ela pode ter uma pulga Porque ela tem alergia Então eu dou Dura uns 8 meses Esse remédio pra ela Ele já começou a caminhar O simparique, né pessoal? O simparique O capstar esse é pra... Assim, uma emergência, sabe? Que é na hora Não cabe charada Né, feijão? Ó Ih, criança Tá na sombrinha, criança? Tá no vidão agora, né? Tiramos o pessoal do meio Do lixo No meio Do lixo Deitado Que nem a cabeça levantava A gente tocou direto Daí, mas Quando ele me olhou assim Levantou a cabeça Me pedindo socorro Fiquei com a cabeça assim A cara dele na minha cabeça Eu tive que voltar pra... Se o manobrou E a gente foi lá buscar ele Tadinho Tá, agora tá se recuperando já Como é que eu não fique com ele Arrume um lar pra ele Dê pra alguém Não sei Vamos ver o que vai ser Da vida dele Deus é que vai decidir É, feijão? Feijão Ele não gostou desse nome não, pessoal Ó, ó, ó Vai tá mais animadinho Eu não quero ração Ó o barulho de ração Eu não quero ração Vou respeitar Vou deixar Deixa agora no tempo dele as coisas É Vai dar ração também Amém